Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui jogando com a Mongolia, tá? Galera, antes de começar de fato, eu quero contar pra vocês que eu deletei a maior parte dos nossos regimentos aqui, tá? Eu deletei a maior parte das cavalarias e basicamente isso, tudo bem? E eu fiz isso pra diminuir custos, porque nosso custo tá bem alto. Eu provavelmente vou ter que trocar esse cara aqui também, mas já já a gente faz isso. É, aqui nada me interessa, tem um caso da disciplina. Land Maintenance com o de fora. Não, não. O seu me parece um pouco mais interessante. Vai diminuir uma boa grana aqui, certo? 0.5 lucatos. Não, na verdade não vai diminuir tanto. Por que eu tô gastando tanta grana? State Maintenance? 4 lucatos com State Maintenance? Ah, galera. Eu tenho alguns edits ativos, é por isso. Quer ver? Olha só, aqui tá ativo. Aqui tá ativo. Esse aqui tá ativo, mas eu vou deixar. É, não, não adiantou muito. 6 lucatos de Advisor, isso tá ok. Ok não tá, mas isso aqui vai diminuir um pouquinho. Pelo menos pra, sei lá, 4 lucatos vão ser diminuídos. Eu posso usar esse cara do Value Inflation Reduction. Eu estou tranquilo com isso. Até porque a nossa inflação tá bem alta. Uma das coisas que eu vou ter que fazer aqui em algum momento vai ser diminuir a sua inflação. Ela tá muito alta e dá péssimos eventos aquilo ali, galera. Você vai gastar vários pontos administrativos nessa brincadeira. Ok. Além disso, eu coloquei um monte de barcos aqui pra ser construídos, tá galera? Vocês já devem imaginar o que eu estou pensando em fazer, mas ok. Vamos fazer essa 6 aqui. Controlar um pouco nossos gastos. Isso tá ok. Dividir esses exércitos aqui. Que os caras se refazerem. Eu já peguei isso aqui de volta. Você pode vir pra cá. Vamos desenvolver Shenyang. Quantos fortes eu tenho? Por garantir. Eu tenho dois fortes? Esse e esse. Ok. Na verdade, esse fort aqui eu vou destruir. Não quero manter ele. Esse aqui eu vou desativar. Eu estou com o development. Corajar desenvolvimento aqui. Perfeito. Eu quero transferir minha capital pra cá. Vou gastar 200 pontos. A minha base de coleta de ouro vai mudar pra cá automático. Isso é bom. Isso é bem bom, na verdade. Então, vamos fazer isso. Transferir a capital pra cá. Pagar 205 pontos. Ok. Por causa da corrupção, provavelmente. Perfeito. Essa corrupção, ela tá descendo em 0,02. Isso tá ok. Tá bem? Perfeito. Então, agora você é meu base trade node. Nesse lugar aqui eu estou fazendo 1,83 do Catos. Conseguiria fazer mais aqui? Não me parece. Conseguiria fazer mais aqui? Não me parece. Aqui, talvez? Não me parece. Ok. Ah, provavelmente vale a pena coletar o cara de Beijing aqui. Aqui em Beijing eu tô com a maior parte, 61% do controle do nó aqui. E, basicamente, talvez empurrar pra cá. E aqui tentar empurrar pra cima. Vale a mais a pena. Meio. É, não. Vamos coletar essas coisas. Vamos coletar. Vai dar certo. E 5,97 do Catos. De trade? Sério? Tá um pouco assim? Ok. Vamos comprar a Renascença aqui agora, galera. Eu tô só com 700 do Catos. Coisa não tá boa. Ah, quer saber? Eu sei que eu gostaria de terminar aquilo ali mais cedo, mas a gente tem que cortar custos aqui. Vamos cortar esses custos de uma vez por todas. E o cara do Improved Relations? Acho que isso pode ser. Perfeito. Agora pra 2,78 do Catos. Vou pra diminuir pra 1,85. E acho que desenvolvendo isso aqui, nós já vamos começar a pagar nossos custos, galera. Tá? Os custos só. Vamos gastar pontos militares aqui. Alguns pontos de instrutivos. Ok? Quase lá. Aqui que eu tenho mais pontos aqui. Basicamente um de cada. Acho que militares eu posso gastar aqui. Perfeito. Pronto. Tá presente. Aqui. Tem um pouquinho de autonomia aqui. Eu vou... Eu vou diminuir a autonomia aqui, galera. É, eu vou diminuir a autonomia aqui. Eu acho que vale a pena. Vai me dar 10 de unrest, mas eu realmente acho que vale a pena. Deixa eu tirar esse exército daqui. Pra cá. 12... Provavelmente a gente vai ter rebeldes aqui. Mas tudo bem. A gente cuida deles. E agora eu posso abraçar 622 Ducatos. Uau! 622 fucking Ducatos. E eu ainda estou negativo. Yay! Minha corrupção tá alta. Não deveria. Mas agora nós podemos dar tech up. Eu preciso dar tech administrativo up. Ah! Faltou alguns pontos aqui. Que pena. Ok. Range to edificiants. Novo mentes. Whatever. É isso, galera. É o que dá pra fazer agora. Eu poderia declarar guerras por dinheiro. Se eu declarar que Ming viria. Se eu declarar que Ming viria. Quem mais eu poderia declarar que Ming iria ajudar? Acho que mais ninguém, né? Eu tenho conquistar em Caradel. Mas não adianta muito. Eu posso... Estou quase declarando uma guerra. Ming, quantos exércitos você tem? Ming não tem nada de exércitos. Tá, ok. Oirat. Quantos exércitos você tem? A gente vai ter que declarar uma guerra por dinheiro, galera. Não tem jeito. Oirat tem 17k. O exército de Oirat é considerável. Mas de Ming não é. Então a gente vai declarar guerra em Oirat. Deixa eu pagar... Minha manutenção de novo. E é isso. Ah, ok. Esqueci de fazer raise aqui. E for. E eu não quero ter que lidar com tantos rebeldes aqui. Vou aumentar a autonomia desses lugares. Eu realmente vou. Ok, ok. Nesse lugar aqui não. Nesse lugar aqui eu quero diminuir a autonomia. Talvez aqui eu queira aumentar também. Vai, tá bom. Agora aqui eu posso subir dois... Dois banners, né? Dois banners é bom. Aqui tem 93 de autonomia. Uau. Talvez eu queira esses dois banners. Pra falar a verdade. Talvez eu queira. Vou precisar deles aqui. Vou declarar essa guerra contra o Oirat. E basicamente o que eu quero aqui, galera, é grana, tá? Basicamente o que eu quero é grana. Acabando? Ok. Deixa eu pegar aqui cinco regimentos, cinco canhões. Esses caras aqui vão andar com vocês. Vocês vão pra cá. Deixa eu ver se Ming tem algum forte multiple. Full maintenance. Full maintenance. Capital fort. Full maintenance. Full maintenance. Full maintenance. Etc, etc, etc. E você? Capital fort. Ok. Vamos lá. Primeiro eu vou tirar Ming da guerra e depois eu tiro esses caras. Acho que vai dar, galera. Nós temos seis ducatos mensais. Uau. Não, não, não. Logar errado. Vamos atacar o Oirat. Eu vou atacar como Conquest. Porque senão vai ser muito difícil. Ah, eu não tenho tribal war com eles. Que estranho. Eu vou declarar por Alxa. Aqui, ó. Alxa. Ah, eu vou declarar por Alxa mesmo. Alta aí, não. Alxa. Ah, pronto. Esse lugar aqui. Vai ser meu objetivo. Ming vai vir. Thank you. Deixa eu colocar um cara. É, já era. Eles vêm pra cá. E você vem pra cá. Ming não tem exército, então tá tranquilo. Vou puxar esses caras ali. E vocês eu vou... Espalhar. Ok. Espalhar esses exércitos aqui e é isso. Ming eu só quero... Vai ser bem simples. Eu não quero nada além de grana e war reparations agora. Só isso que eu quero. É pra ser uma guerra rápida. Uma vez que eu derrubar a capital deles, eu acho que vai ser difícil eles não se entregarem. Talvez até antes. Ok. Eu tenho 2% de war score. O SIG aqui da capital já foi. Olha o crap. Eu quebrei a SIG. Lá que são os misclicks, né? E aí, Ming? 11% ele já se entrega. Não fiz nem esforço. Não fiz nem esforço. Será que soltar Shum seria interessante? Ele tá com alguns rebeldes aqui embaixo. Consegui pegar essa parte aqui de baixo. Aqui embaixo tem... Ming. Que é um bom vassalo. Ming é um ótimo vassalo, na verdade. Todas essas províncias aqui, ó. São Ming. Tá. Mas Ming eu acho que não tá valendo a pena, não. Agora, Wu é uma ótima. Suzou é Ming. E aqui já é Wu. Eu quero a menor província que eu possa liberar Wu. De 6. Essa aqui. Essa aqui tem 8 desenvolvimentos. Se eu conseguir pegar ela, vai ser ótimo. Perfeito. Eu não quero isso aqui. Tá quase. Quase se entregando. Ok. Eu vou fazer isso e vou liberar Wu ali embaixo. Acho que vale a pena. Vou garantir mais um vassalo. O problema é que na hora que Ming quebrar, pode ser que esses caras se rebelem. Quando Ming se quebrar, pode ser que esses caras se rebelem e a coisa não fique tão legal assim. Como é que tá? Oi, Lati, que deles. Oi, Lati nem chegou ainda. Ah, ele tá em guerra contra o Shagatai. Ah. Gotcha. Ming. Ming aí. Uau. Que volta gigantesca. Como é que esse cara? Ava... Ou você tá em guerra contra a Ava? Defendendo contra a Mongkwang. Em the Mongkwang conquest of the... Whatever. Ok. Ming aí. Ele já se entrega, galera. Mas se eu não pegar isso aqui, esse tratado vai ser resetado para 98. O nosso tratado anterior, ele ia até... É, quer saber? Essa província que não vale a pena. Definitivamente não vale a pena. Na verdade, era você, né? Isso aqui, o nosso tratado vai até 1500. Nosso tratado anterior era até 1502. Aqui eu tô resetando em 4 anos. Acho que isso aqui vale mais a pena. Deixa eu fazer isso. É, eu vou fazer isso. Isso aqui vale mais a pena, ok? Quase meio que em branco mesmo aqui, galera. Isso tá. Vocês veem aqui. Na verdade, vocês venham... Pra cá, certo? Porque tem mais, né? Ali tem mais supply. Perfeito. Pegamos uma grana. Né? Isso aqui já vai fazer uma enorme diferença pra gente. Se você usar War Reparations aqui. Tem espaço pra mais generais, mas... Eu não tô precisando. Manpower, talvez? Acho que Manpower seria uma boa. Tô me dando Cavalry Coast. Menos 20%. Como é que gosto? Eu deveria pegar esse Manpower, talvez. Preciso muito da Tech Up. Tipo, muito mesmo. Cog. Barco. 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 Então, esses caras foram reunidos juntos. E eu quero... Nope. Quase. Eu vou precisar de um... Explorador. Nós vamos... Para as Américas, galera. Nós vamos para as Américas. Why not? Eu vou reunir meus Cogs aqui. E eu gostaria, inclusive, de fazer mais Cogs. Porque ficar atravessando o oceano depois vai ser uma chatice só. Eu preciso dar Spawn na... O que é isso? 50 pontos militares? Ok. Eu gostei. Isso aqui é o Exército. Não. O que? Vocês, eu quero esse... Eu vou ter que rolar mais um líder. Não vai ter jeito. Que pena. Ok. Vamos rolar mais um líder. Não gostaria de gastar esses pontos. Mas ok. Agora é. Eu vou pegar os meus... Padrinhos, tá? Primeiro eu vou colocar aqui o Sr. Wasp. Pum. Uau. Bom líder. Aqui então eu vou colocar... Ah, na verdade é um líder ok. É 2-2. Eu tinha visto 3-3-3. É um líder ok. Não muda muito. E esse cara aqui eu vou colocar o Asp. É isso. Eu tô bem de Siege. Eles não estão bem nas outras coisas. Esse cara vem pra cá. Vamos fazer Siege. Aqui talvez. Isso aqui são tudo montanhas, né? Porcaria. De Oilers eu basicamente vou querer... Sei lá. Grana. E War Reparations. Tá. Acho que eu nem vou pegar Províncias aqui não. Será? Poderia pegar Províncias pra queimar, né? Pra ver se eu queimar Províncias aqui. Eu até consigo minha Tech mais cedo. Algumas com 4. Uma com 9. 4. Essa aqui não vale a pena. 4. 9. 4. 3. Essa aqui não vale a pena. 4. 4. Poderia fazer alguma coisa assim. Acho que é isso. Certo? Eu peguei algum com 3. Essa aqui que não vale. Essa aqui não vale. Essa aqui vale. Certo? Essa aqui não vale. Essa aqui é 4. 4. Capital tem 6. Alguma coisa assim. 193 pontos. Mas eu acho que eu consigo vários pontos aqui. Eu não preciso fazer Core em tudo. Vou dar um pouco de Over Extension. Seria interessante... Isso aqui... Isso aqui é Ming? Uau. Seria interessante eu encostar em outras nações aqui, né? Talvez em própria Shagatai. Talvez fosse interessante eu fazer alguma coisa assim pra encostar em Shagatai. 4. 4. 4. É. Talvez alguma coisa assim. Pra encostar em Shagatai. Vale a pena. For a Spine Network Detection. Yay! Build Spine Network. Porque uma vez que eu consiga derrubar a Shagatai. Daí eu vou ter meio que acesso à Índia. E a Índia aqui pra mim vai ser interessante. Uma coisa que eu tenho que fazer também é acessar a Índia Central aqui. Acho que dá pra fazer isso. Tô fazendo um pouquinho de atrito. Mas... É! Sério. Assim, né? Já deu. Tô com um pequeno problema. Vamos lá ver os construídos. Deixa eu fazer isso. Não sei se vocês venham pra cá. Ah! Vocês não conseguem sair daqui porque isso aqui é terra incognita. Gacha. Gacha. Muito mesmo. Preciso de um líder que tenha mais pontos adincentivos. Isso aqui já caiu. Perfeito. Deixa eu fazer alguns cores aqui. Talvez você venha pra cá. Quero ficar de olho. Ver o que tá acontecendo. O Eret nem vai representar... Perigo aqui pra mim, né? Essa é a verdade. A diferença tecnológica provavelmente existe. Vou ficar rodeando isso aqui. Eu não quero marcar bobeira com esse cara aqui por enquanto. E se não me engano, ele não tem mais nenhum forte. É, tá bem sossegado. Isso aqui é. Guerra bem tranquilinha. Provavelmente ele já tá quase se entregando. Certo? Não. Na verdade, não. Deixa eu fazer sítio com esses caras aqui também. Aqui já foi. Eu não gosto muito de ficar andando pra lá e pra cá com esses caras. Mas estou ok. Vou pegar essa sítio aqui agora. E aí? É um conquest. É um conquest. Você já deveria estar se entregando. Peguei sua capital. Peguei o Wargo. Vamos lá. Fazer sítio de canhão nunca é boa coisa, galera. Nunca é boa coisa. Não sei nem por que que eu estou fazendo. Quase certeza que eu vou me arrepender. Meu Deus, que herdeiro terrível. Credo em cruz. Jesus. Pelo amor de Deus, não. 93. Provavelmente as caras já se entregam. Oh, caramba. Cortei. O que? Quando que ficou tão caro? Quando, galera? Eu tinha olhado assim, sem o dinheiro? Tenho quase certeza que não. Eu fiz alguma coisa. I don't know. I don't know. Não sei. Galera, eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio... Mas eu não fiz nenhum humilhante. Ah, já fiz sim. Ok. No próximo episódio, tá? Eu vou continuar com a campanha. Nós vamos terminar essa guerra com o Oirat. E provavelmente nós vamos começar a nossa colonização das Américas. Tá meio longe, mas eu espero que a gente consiga. Meu nome é Waka. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.